E você já pensou no que você pode fazer hoje pelo amanhã de todos nós, hã? A Ilona Zabó faz parte dessa geração do amanhã. Ela é cofundadora do Instituto Igarapé, uma instituição sem fins lucrativos que produz pesquisas pioneiras e influencia políticas públicas em segurança, justiça e desenvolvimento. Bora começar hoje a deixar o nosso amanhã melhor, hã? Eu estudava relações internacionais e tinha interesse por essa área de conflitos armados, guerra, e me indignava a situação de crianças e soldados. E foi então que eu decidi que eu queria trabalhar com violência no Brasil. Estamos perdendo a guerra. O Brasil é o campeão mundial em número de homicídios. Nós temos quase 60 mil pessoas assassinadas todos os anos. Quase 70% dessas mortes são cometidas por armas de fogo. Nós temos também a quarta maior população carcerária do planeta. O cenário é desafiador. Mas a boa notícia é que é possível virar esse jogo. Nós precisamos cobrar melhores políticas públicas e o comprometimento dos três poderes do Estado e dos três níveis de governo. Isso só vai acontecer se nós, cidadãos, resolvermos nos mobilizar, fazer a nossa parte e também contar com o apoio dos meios de comunicação. E, Lona, você me inspira, viu? Tão importante ter instituições como essa que oferecem soluções inovadoras a desafios sociais. Tchau, tchau.